Joga a luz Gente, esse aqui é o Tatu Bola É um Tatu da Mata Atlântica Eu peguei ele aqui Tava aqui de bobeira no asfalto Curamei, eu vou soltar ele E... É um animal raro, gente E esse foi o Tatu que Gerou aí o... A Copa Né, a bola... A bola da Copa foi Em homenagem a essa espécie de Tatu Que ele vira uma bola, gente Ele vira uma bola Então aqui, ó Tinha muito tempo que eu queria pegar Um Tatu desse, olha Pra poder mostrar pra vocês, ó Eu vou soltar ele no asfalto ali No canto, no canto Quem tava no asfalto Ele até vomitou ali, ó Mas vamos lá, carinho Vamos lá Vamos lá, esse é pra você, hein, Richard Ó, vai lá, vai lá, vai lá Ah, opa, não, volta, 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 não Vai pra lá, vai, vai Vai embora, vai embora, vai, vai, vai Pra lá, pra lá Vai pra lá, pra lá, pra lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Isso Vai embora, vai, vai, vai Vai Vai, vai, vai Foi embora É isso aí, gente O reportagem, o jornalismo Não avisa a hora Beleza